Olha só, gente, hoje eu vou trazer uma dica bem legal, aproveitando essas tampas, cheio de cola ainda, de balde. Eu uso bastante balde aqui pra fazer projetos pro canal, então sobra as tampas. E eu vou mostrar pra vocês como a gente reutilizar de maneira fácil. Você vai pegar aqui, ó, vai tirar... Fazer um furo, né? Vai vir tirando... Essa parte aqui, ó. Essa minha aqui não é dura, essa tampa, não. Você pode estar fazendo com... Com um bisturi, com uma tesoura, com uma faca. Você vai tirar... Vai guardar essa rodinha aí, que vai ficar pra colocar na reciclagem, ou pra fazer alguma coisa circular aí, que você... Deseja, né? Dá pra fazer também virlanda no Natal. Ó, vou terminar aqui de cortar, ó. Já tô quase tirando todo. Já tirei, já desliguei ali o ferro de sol para esfriar, porque eu preciso dele só morno. Ó, essa minha já tem umas marcações, olha. Mas, tem as que não tem. Então, essas que não tiverem marcações, vocês vão ter que cortar, marcar. Vou deixar nesse círculo aqui. Tem elas vermelhas, tem elas laranjas. Eu tô usando essas azuis aqui, porque são as que eu tenho, mas tem outras cores também. Ó, você vai cortando aqui. Tá vendo? Deu cinco, seis. Seis pétalas. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, e arredondar pra cá. Vai fazendo... As pétalas. A batedeira aí, né, gente? Ó, ele vai fazendo isso, tá, ó? Até formar as pétalas tudinho. Olha só, gente, já coloquei com o ferro de sol para esquentar. Olha como ficou depois que eu cortei. Agora, eu vou cortar essas duas pequenas do mesmo jeito, pra ser o miolo. Do mesmo jeito que eu fiz. Gente, olha. Já cortei. Agora, a gente vai fazer um furinho desse lado. Outro furinho desse lado. Vou colocar o miolo aí da nossa flor. Nessa daqui, a gente faz a mesma coisa, ó. Furinho. E furinho. Aqui, ó. Aqui. Tem essa daqui, que é uma tampa de creme. Também a gente faz um furinho. Ó. Pode ser uma de galão, tá? Eu vou mostrar a outra que eu fiz com a de galão. Tira aqui esse excesso, ó. Vamos montar, tá? Vamos montar aí. Montar a nossa flor é bem fácil. A gente vai pegar um arame ou abraçadeira. Passar nesse picô menor. E vai só fazendo isso, ó. Aqui. Aqui. Aí volta, né? Nos furos aqui. Você pode colocar o miolo da cor que você quiser. Coloquei esse verdinho aqui, que eu tenho várias tampinhas. Dessa verde aí. É flores pra jardim, né, gente? Você colocar na parede. E não jogar no lixo. Ó. Vamos cortar aqui. A gente ainda vai dar uma virada aqui nessas pétalas ainda, tá? Corta. Faz um furo aqui. Pra poder pendurar na parede, a gente faz um furo. Com o ferro de solda mesmo. Vou colocar um preguinho. Eu até furei a outra. Eu furei todas as... Todas elas. Mas não é obrigado sem todas, não. Ó. Aí você pode furar um furo em cada um. E agora a gente vai virar as pétalas aqui. Vamos lá. Você vai vir aqui, ó. Pra dar uma virada. Com o... Tem que ter certeza que não tá quente, gente. Tá morno. Porque senão você vai queimar o plástico. Tá só morno. Ele já esquentou. Já deixei esfriar. E eu vou segurar aqui, ó. Até eu aguentar. Quando meu dedo estiver quente demais, eu solto. Ou então você vai usar um secador de cabelo, tá? Pra ir tentando virar as pontinhas dessas daqui, ó. Pra ela ficar mais assim. Vou pegar a outra pra vocês. Esse você pode dobrar mais aqui. É porque essa minha... Ó. Essa daqui eu acho bom deixar assim mesmo. Deixa eu pegar a outra. Vou pegar aqui. Essa aqui, ó. Eu usei uma tampa de galão. E coloquei só uma pequena dentro. Fez o furo em todos, né? E eu vou cortar aqui outro projeto também com essa outra aqui pra vocês. Esse aqui também é bem legal. Também fica muito bonito. Aqui é vermelha, ó. Você vai cortar aqui. Você pode até desenhar um círculo aqui no meio. Deixa eu botar aqui a minha lata de solvente no meio. Pra você ter uma noção... De onde... Você vai parar. Pronto. Marquei aqui, ó. O círculo. Que essa aqui não tem igual àquele lá. Então, você vai cortar aqui. Vai vir aqui, ó. Pro outro lado. Na mesma direção. Aqui também. Aqui também. Sei lá, né? Aí agora a gente vai arredondar essa parte, né? Porque ela... Esse meu aqui tinha uma borda diferente. A gente não vai arredondar. A gente vai... Eu vou tirar isso aqui porque o meu tem isso aqui. Mas se você não tiver essa parte aqui... Você não vai fazer isso aqui, não. Aqui a gente vai aqui, ó. Só com o lado. E tira, tá? Aí vai aqui, ó. Que eu tô tirando esse pedacinho aqui. Vocês tão vendo, né? Tira. Se o de vocês não tiver essa rebarbinha aqui... Vocês não precisa... Ir cortando a rebarba, né? E aqui a gente tem um catavento de jardim. A gente vai prender no cabo de vassoura, tá? Aqui no centro, no cabo de vassoura. Pra ele ficar, ok? Girando no jardim, ó. Você bota uma tampinha aqui de outra cor. Vou ver se eu prendo ele aqui no cabo de vassoura pra vocês verem. Esse buraco, ó. Maior. Aí outra tampinha com prego. Aí a gente vai bater aqui. Eu vou bater ali fora. No cabo de vassoura, ó. Esse tem que ser maior. Que é pra girar com o vento. Pessoal, já coloquei, ó. Bati aqui, ó. O prego tem que ficar frouxo, ó. Você não vai bater... Muito não. Que é pra quando der o vento, ó. Girar. Assim, ó. Você pode fazer vários coloridos e pode pintar uma hélice de cada cor. Tá vendo, ó? Tá legal. Você pode colocar a tampinha de outra cor e pintar uma de cada cor. E agora é só colocar as flores lá no... Na parede lá de várias cores, né, gente? Pronto. E tá aí, gente. As nossas flores. Como eu mostrei pra vocês. Aqui o nosso catavento. Aqui, ó. Ele vai girar com o vento, tá? Bem facinho também de fazer. E você pode estar fazendo, gente. De várias cores, flores, né? De várias cores, tá, gente? Tem tampa de toda cor. O vermelho, gente. Vai ficar muito legal. Muito bonito. Tem muita tampa vermelha. Tem mais vermelho até do que azul, né, gente? E é isso aí, meus amores. Tá aí o nosso projeto bem simples. Bem fácil de fazer. Pra muitos, talvez, não seja interessante. Mas pra quem tem jardim, eu acredito que seja bem interessante aí. E eu vou trazer também, gente, outro projeto. Com essas flores também em forma de vasinho, tá? E vai ficar bem legal. Então, é isso aí. Aguardem. Se inscrevam no canal pra não perder, né, os vídeos que eu posto todo dia. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.